O que o Fernando quer que tá passando? É de matar na gata O que o Fernando quer que tá passando, Antonia? E o piloto? O que o Fernando quer que tá passando? O que o Fernando quer que tá passando, o Fernando quer que tá passando? É de matar na gata É de matar na gata O que o Fernando quer que tá passando? Firmou? 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 Firmou, Firmou? 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 Obrigado.